É o Pose do Rodo Baixo? Ajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o Pose do Rodo O famoso trem bala Sou o trem da RJ A minha street afirma Se tentar contra a tropa Agora aqui cospe trito Eu gosto de andar Trajado, gosto de andar perfumado Fresh rola onde eu passo Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando No Laquartie é a marca da quadrilha Pose do Rodo em serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Formetou na base ou é vencer Cria de favela que botou bagulho doido Gangangue, St.M.C. Real trap, Pose do Rodo Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquartie é a marca da quadrilha Pose do Rodo em serviço não brinca O petebol leva a crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Tô em outro patama Eu fiz o jogo virar Tô em outro patama Tô em outro patama Só tem ouvido Só poder armar sozinho Eu acho que não tem ação não